Música Estamos de volta com a entrevista com a candidata à presidência da República, Luciana Genro do PSOL. Candidata, entre as propostas do programa de governo do PSOL estão acabar com o superávit primário, fazer uma auditoria da dívida pública e suspender o pagamento dos juros dessa dívida. Segundo a senhora mesmo já disse, são propostas radicais. A senhora acredita, acha que essas propostas têm o respaldo da sociedade? Se o PSOL vencer as eleições terão, terão respaldo. E essas propostas são radicais no sentido de que elas vão à raiz do problema, porque muitas vezes a política econômica é uma coisa muito hermética para a população, de difícil compreensão. Mas é através da política econômica que se criam as condições para viabilizar essas demandas, que são as demandas populares de todos os direitos sociais que vêm sendo sonegados, que estão na Constituição, mas não são cumpridos. Então nós queremos viabilizar esses direitos. E para viabilizar esses direitos é preciso fazer essas mudanças estruturais. Como tem uma votação ainda muito pequena, o PSOL e alguns outros para partidos de extrema esquerda, não é possível deduzir que essas propostas talvez não tenham respaldo ou precisassem ser atualizadas? Na verdade, elas precisam ser debatidas. Infelizmente, nós não temos o espaço necessário para debater. E quando se discute, por exemplo, o problema da previdência pública, e se fala que a previdência vai quebrar o Brasil porque é muito gasto com os aposentados, não se fala da dívida pública, que consome 40% do orçamento do Brasil. Enquanto que a previdência faz parte de um sistema que é a Seguridade Social, que é superavitário e que inclusive tem seus recursos roubados através da DRU, 20% dos recursos da Seguridade, para pagar os juros da dívida. Então o debate é feito de uma maneira distorcida. Por quê? Porque quem controla o debate é quem tem interesse em que tudo se mantenha como está, em que os bancos sigam lucrando mais, inclusive num momento de crise como agora, aumentando a sua lucratividade, sigam pagando menos impostos, os milionários sigam não pagando o imposto sobre as grandes fortunas que está na Constituição e não é cumprido. Então é um conjunto de medidas que nós propomos que atingem os interesses dos que dominam a política no Brasil. E quando se quer atingir os interesses dos que dominam a política no Brasil, se paga um preço. E o preço é esse, é a tentativa de exclusão do debate político, é distorção. E nós temos tentado viabilizar um debate sobre os problemas estruturais do Brasil. Porque eu acredito que a população está cansada de demagogia, de ver toda a eleição, os candidatos prometerem, prometerem e não dizerem como vão viabilizar as promessas que fazem. Se você entrevistou a Marina aqui, provavelmente você perguntou para ela como que ela vai viabilizar as melhorias que ela está propondo. E o que ela responde? Ela enrola, a Dilma enrola, o Aécio enrola. Eu não enrolo ninguém. Eu estou dizendo claramente que vou enfrentar interesses, que vou contrariar os interesses dos bancos, dos milionários, das empreiteiras. Eu quero realmente fazer com que essa minoria que continua ganhando as custas do trabalho, do suor da maioria, pague a conta para que a gente possa segurar os direitos de todos. Tem algo que diz respeito diretamente à população mais pobre, que é a inflação. Na sua opinião, é possível trazer a inflação para o centro da meta de 4,5%? Ainda que isso signifique cortes mais severos de gastos do governo? Ou tolerar uma inflação maior para o teto da meta de 6,5%? Como tem feito o governo, Dilma? Primeiro, eu preciso esclarecer, Rodrigo, que esse método de metas de inflação também foi uma criação do Fernando Henrique em 1999. A senhora não trabalhará com meta de inflação? Não trabalharei com metas de inflação e, muito menos, controlarei a inflação a partir das altas taxas de juros. Se a gente olhar a inflação dos últimos 20 anos... Vou te dizer, se a gente olhar a inflação dos últimos 20 anos, nós vamos ver que 39% dela foi resultado dos preços administrados pelo governo. Luz, telefone, plano de saúde, escola privada, gasolina. A luz, por exemplo, subiu acima da inflação e, no momento de lucro, as empresas embolsaram o lucro. Agora, quando elas começaram a ter prejuízo, o Estado brasileiro tem que financiar para que elas tenham lucro e a população paga conta com aumento na taxa de luz. Então, eu vou controlar a inflação a partir dos preços administrados pelo governo e outro elemento que compõe a inflação... Mas significa o quê? Segurar os preços administrados, tanto de combustível quanto de luz, não deixar que eles subam. Exatamente. E se o setor privado não quiser trabalhar com preços mais baixos, nós vamos retomar essas concessões. Mas isso não pode significar prejuízo, por exemplo, no caso do petróleo para Petrobras, no caso da luz para a Eletrobras e para outras distribuidoras e geradoras de energia. Isso tem um impacto no caixa das empresas também. O problema é que essas empresas hoje estão, em grande medida, privatizadas. A própria Petrobras, toda essa pressão para aumentar o preço da gasolina não é pensando na Petrobras. A Petrobras, inclusive, está lucrativo. Exatamente, porque a Petrobras tem acionistas privados e é por isso que se faz tanta pressão para aumentar o preço da gasolina para os acionistas embolsarem maiores lucros. Mas a Petrobras também é responsável por grande parte dos investimentos. Claro, e ela é lucrativa. Ela é muito lucrativa. Basta olhar os números, ela diminuiu um pouco os lucros. Bem menos lucrativa. Bem menos, mas ela é lucrativa. Então, ela é uma empresa saudável. O problema é que os acionistas privados estão sempre pressionando por mais lucros. E no caso da energia, que foi privatizado praticamente tudo, as distribuidoras são todas praticamente privadas. Na hora que elas estão tendo lucro, elas ficam com lucro. Na hora que começa a ter dificuldade, o Estado tem que socorrer. Por isso que essas áreas estratégicas não podem estar nas mãos privadas, porque se torna um capitalismo sem risco. Uma loja, se vai quebrar, ela pode quebrar. Não tem problema. Isso não vai trazer um prejuízo generalizado para a sociedade. Por isso, eu não preciso controlar pelo Estado uma loja. E os preços livres? Mas uma área estratégica eu não posso deixar quebrar. E se eu não posso deixar quebrar, eu não posso também deixar que na hora que ela está bem, o setor privado embolse os lucros. E a inflação que não tem a ver com os preços administrados? E a outra parte da inflação tem a ver com os alimentos. E nós temos que fazer uma mudança no modelo agrícola do Brasil, que é uma mudança fazendo com que a agricultura para a produção de alimentos receba maior apoio e não simplesmente o agronegócio para exportação de commodities, como é hoje. Toda a nossa agricultura está voltada para exportação de commodities e não para produção de alimentos. Se nós tivermos uma maior produção de alimentos, nós também podemos controlar a inflação a partir da maior oferta de alimentos e de alimentos mais saudáveis também, que cheguem na mesa do trabalhador da cidade. A senhora defende também no seu programa de governo uma reformulação da matriz energética brasileira. Defende a inibição da produção a partir de fontes fósseis, como o petróleo e o carvão. E a utilização de fontes de energia limpa. No seu governo, o pré-sal terá uma importância menor do que tem, por exemplo, o governo Dilma, do que propõe o governo Dilma? Eu acho, por exemplo, que recursos para a saúde e educação não podem ficar na dependência do pré-sal. O pré-sal tem que ser extraído à medida dos interesses do país e dos interesses da saúde financeira da Petrobras e não como uma fonte de lucro para o setor privado. Mas o pré-sal significa um aumento substancial de investimentos na educação. Significa, mas na minha proposta, nós não vamos só depender do pré-sal. Claro que nós vamos utilizar esses recursos que vão ser oriundos do pré-sal, mas nós não vamos depender só disso, justamente porque a extração do pré-sal não pode ser feita de acordo com os interesses do lucro privado e sim com os interesses da saúde financeira da Petrobras e do país. Então, nós vamos fazer com que a saúde e a educação tenham mais recursos a partir dessas mudanças estruturais na política econômica e na revolução tributária que nós queremos fazer, que é justamente aumentando a arrecadação a partir da tributação mais forte ao setor financeiro. As instituições financeiras têm uma carga tributária de cerca de 17%, enquanto que o setor produtivo tem uma carga tributária de 35%. Então, há uma discrepância muito grande entre o que os bancos pagam de tributos e o que o setor financeiro, para não falar, no assalariado, que é o maior penalizado. Mais de 50% da arrecadação de impostos no Brasil vem de quem ganha até três salários mínimos. Então, a gente precisa modificar essa estrutura tributária e, a partir daí, também nós teremos mais recursos para investir na saúde e na educação. Candidata, infelizmente o nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer muito pela sua presença. Eu que agradeço. A participação da nossa sabatina aqui. Agradecer ao Rodrigo também. A RedeTV e o IG contribuem com o debate democrático. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa tarde. Obrigada. Obrigada.